Eu quero chamá-la para fazer uma homenagem, ela que é repórter, ela começou trabalhando no nosso meio, repórter do Arrasa Bi, hoje ela tá na rede TV, tem o blog dela, vem pra cá, Lisa Gomes. Você sabe que no início as pessoas falavam muito que tinha briga entre Papo Mix, Lisa, e nunca aconteceu nada, e é muito gostoso ter você aqui com a gente hoje, Lisa. Oi gente, boa noite, tudo bem? Nunca teve briga de Papo Mix com o Arrasa Bi, porque eu comecei no Arrasa Bi, e eu lembro que quando a gente começou, e em seguida também Anderson veio fazendo esse trabalho, eu acho que a gente não tem que ter briga no nosso meio, né? E as pessoas diziam isso porque a gente fazia o mesmo trabalho. Então eu lembro que quando eu comecei foi na Nostro Mundo, eu entrei no Camarim, na Nostro Mundo desde o cara com o Silvete Montila, com quem eu sempre fui muito fã. E eu falei assim, nesse momento, eu descobri o que eu queria fazer, que era me comunicar. E eu comecei como drag queen. E as pessoas vinham me acompanhando há bastante tempo no Arrasa Bi, mas sempre fui uma transexual. E sempre quis colocar isso pra fora, mas nunca tive essa coragem pra que a minha família pudesse realmente me assumir do jeito que eu sempre fui. E aí eu fui encontrando pessoas incríveis, eu vou ser bem breve. Encontrei Cacá de Polly, encontrei Marilyn Dumouron, não sei se vocês lembram. Incrível, pessoas que começaram a me ajudar. E aí eu comecei a me espelhar em todas essas pessoas e queria estar lá no palco, fazendo um trabalho como drag queen e como repórter também. E aí eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, gente, esse mundo do palco é muito, tem muita gente querendo estar nele. Então eu escolhi a comunicação pra que eu pudesse ser, hoje o que eu sou, a primeira repórter e jornalista transexual da televisão brasileira. O que é interessante é que muita gente que vinha me acompanhando como drag repórter, eu nunca deixei de ser de verdade no meio LGBTs, porque eu sempre me vi como uma drag repórter. E o meu diretor da TV Fama chegou pra mim e falou assim, você precisa assumir o que você é. E minha mãe que me ajudou, em primeiro lugar, a aceitar a minha transexualidade. E ela fez, ela virou pra mim e falou, tem alguma coisa errada com você, você tem que ser você. E eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa que me abraçou. E quando esse meu diretor chegou pra mim, eu falei, agora eu realmente posso ser o que eu sou. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, mas eu faço não só as matérias engraçadas que vocês veem no TV Fama, mas como matérias policiais, matérias de saúde, eu faço qualquer tipo de matéria, porque eu sou uma jornalista, então eu posso falar de tudo. Eu estou sendo hoje, virei representatividade pra classe transexual, pra que as meninas viessem comigo também procurar esse espaço no mercado de trabalho, que infelizmente é tão fechado pra gente. Então hoje eu tenho orgulho sim, de ser representante da classe transexual, mas representante da classe LGBT, o que mais? Beleza, Lisa. Queria homenagem pra Lisa? Gente, vamos esquecer também das veteranas, né, Anderson? As veteranas, desde Jane de Castro, a Lucia e tantas outras. A gente não pode esquecer das meninas, né? Todas elas que fizeram histórias pra que a gente pudesse hoje realizar o que a gente faz e conquistar tudo que a gente conquistou. Então parabéns a todas as veteranas que abriram portas pra gente. Obrigado pela sua presença pra gente. Sucesso, sim. Sucesso, sim. Sucesso, sim. Sucesso, sim.